Essa faixa é dedicada, a velha guarda da portela, e eu vou de carona nesse filme agora. Quando você se arrepender e quiser que o nosso amor volte a viver, o meu coração não lhe aceitará, você de tristeza vai chorar. Tenho a certeza que amor igual ao meu, ah, você não vai encontrar. Eu queria tanto, tanto construir um lar feliz para nós dois, e você não quis. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, Não faz assim, que me faz lembrar Meu tamborim, todo meu penar Regenerado eu estou hoje em dia Sou eu, que não quero a hoje Não faz assim, que me faz lembrar Meu tamborim, todo meu penar Regenerado eu estou hoje em dia Sou eu, que não quero a hoje E aí vem a Vera Guarda da Portela Saudoso Nilson, com esse belo samba Uma homenagem a todos aqueles Que nos ensinaram o que é o samba Tia Doca, Tia Onísio Tia Surica, Monarco, Casquinha Manassé, Alberto Lanato Argemido e outros mais Dá-me um sorriso Dá-me um sorriso A flor e da flor, para me consolar Mas menina, pois foi só ciúme Não há razão para me deixar Volta de novo ao nosso lado Que eu já sei me amar Volta de novo ao nosso lado Eu já sei me amar Chico Santana Tu que tinha vida de pidalga Hoje vive a palma e água Coisa que me comoveu Tu mudaste tanto, tanto, tanto Que até provoca pranto Tem um homem como eu Tu, mulher Tu que tinha vida de pidalga Hoje vive a palma e água Coisa que me comoveu Tu mudaste tanto, tanto, tanto Que até provoca pranto Tem um homem como eu Ao ver sua destita Feriu-me o coração Quem passava pão e vinho Hoje vive a água e pão Foi tão pesado o castigo Que o destino te deu Que até provoca pranto Tem um homem como eu Tu que tinha Tu que tinha vida de pidalga Hoje vive a palma e água Coisa que me comoveu Essa é a parte da Luzvaldo Tu mudaste tanto, tanto, tanto Que até provoca pranto Tem um homem como eu Tu mudaste tanto, tanto, tanto E até provoca pranto Tem um homem como eu Tu mudaste tanto, tanto, tanto E até provoca pranto Tem um homem como eu Tem um homem como eu Tchau Legenda Adriana Zanotto